E agora, as pessoas batem nela muito. Quanto mais bate, mais eu cresço. Ó, tá vendo? É isso que não pode falar numa TV, amor. Você tem que aprender. Ah, você não é professora pra me ensinar. Não, não sou, mas eu tô há muito tempo atrás, já tem 15, 16. Mas você desistiu da sua carreira, você não pode. Não, não desistiu, eu apenas dei uma pausa, entendeu? Deu uma parada. Então você vai voltar sem sensualizar ainda? Ai, gente, olha, pra falar a verdade. Eu queria, eu sou muito sua fã. Sabia? Não foi quando ela chegou e eu não falei bem dela? Ela falou, ela falou. Você só chegou e eu falei muito bem de você. Eu te acompanho muito. Você gostava das Mulheres Frutas? Sim, gostava muito. Sempre acompanhei você. Então se inspira nas Mulheres Frutas, amor. Não, é que eu sou outro tipo de comida, eu sou pipoca. Ela é o nível já mais avançado. Eu sou o nível estourado. Mais evoluído, assim. É, eu sou estourada. Não, as Mulheres Frutas foram estouradas na época delas. A gente fez muito sucesso. Com certeza. Agora é o meu momento. A gente trabalhava com o corpo, a gente era dançarina. Daí resolvemos virar uma MC. Como você nunca cantou? Mestre cerimonial. Você cantou? E, já que você era minha fã, você deveria saber. Você cantou? E agora as pessoas batem.